Olá pessoal, eu estou aqui fazendo mais um vídeo Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou o meu 550 alinhado Vocês podem verificar aí pelo histórico do meu usuário no Youtube Que esse 550 que ele caiu por uma falha mecânica na cauda O título desse vídeo é a importância do trava rosca Eu vou explicar exatamente o porquê dele Quando eu estava voando na semana passada A cauda do helicóptero soltou Vocês podem conferir aqui comigo que está solto Está vendo? Está fora do eixo Isso aconteceu por causa desse parafuso aqui Aqui dá pra ver melhor Por causa desse parafuso aqui Ele andou um pouquinho Ele está até frouxo aqui E por causa dele As paz traseiras saíram do eixo Aqui onde você pode ver aqui na ponta do meu dedo Aqui é o fim do eixo, está vendo? Aqui ó Aqui é o fim do eixo As paz saíram completamente do eixo Então elas ficaram desgovernadas Eu estou com o vídeo aqui aberto Não vai dar pra ver direito por causa da câmera Mas vocês podem conferir, está no Youtube No momento onde eu perco o controle da cauda Vocês podem ver que o helicóptero ele gira loucamente E acaba caindo no chão Foi por causa disso aqui Qual é o motivo disso? Esse parafuso aqui, agora dá pra ver bem de perto Está vendo? Ele está sem nenhum trava rosca O que fez com que Se você olhar aqui Você vai ver que o eixo Ele está meio que inteirinho Ele não está raspado Então me faz acreditar que Foi por causa disso que o helicóptero caiu O parafuso estava todo solto Aqui ó É a parte onde eu dou uma verificada nele no chão Ele quebrou aqui o estabilizador traseiro A engrenagem aqui foi embora Está toda cheia de pelinha aqui Alguns links se soltaram aqui Tem que dar uma verificada aí nos servos Tem uns servos que estão meio moles Bom, de resto a eletrônica até que segurou bem O ESC ele deu uma empenadinha aqui Tem que dar uma validada aqui no ESC A flyby entortou um pouquinho E foi isso O vídeo ainda está tocando aqui Então isso foi só uma demonstração Obviamente que eu perdi a cauda Isso foi fatal por helicóptero Olha o trem de pouso Como ficou o esquio Torto É óbvio que isso foi fatal por helicóptero Mas por exemplo Por isso que eu falo da importância De colocar trava-rosco aqui No parafuso do pega-pá Se isso aqui solta A pá ela voa Então Por sorte A cauda soltou Mas ela não voou Então ela permaneceu aqui Eu consegui fazer um pouso Meio que de emergência ali Vocês podem conferir esse vídeo O título do vídeo é Quebra Do meu T-Rex 550 No clube da aeronáutica 20 do 5 Vocês podem conferir isso no meu canal Vocês vão ver exatamente Como foi que ele caiu E eu estou mostrando aqui Em primeira mão O motivo Então quando Nos vídeos Que eu faço De Tutorial De montagem Do 450 E tudo mais Quando eu falar Que é para botar trava-rosca É por causa desse motivo aqui Está vendo Um pequeno parafuso Um parafuso de nada Fez esse estrago todo No T-Rex 550 Então É isso aí Eu só queria mostrar para vocês A importância aí Do trava-rosca Na hora da montagem Então não esqueçam De botar trava-rosca No parafuso de vocês Até o próximo vídeo